Quando eu digo que não machuca, isso significa que eu posso suportar esta dor. Esta é a frase de Kirua em Hunter x Hunter. Se falarmos em termos de potencial de Hatsu em Hunter x Hunter, Kirua sempre vai estar nos primeiros lugares da lista. Kirua foi treinado desde o seu nascimento para se tornar uma arma humana e é reconhecido por sua própria família como o assassino mais talentoso de toda a história dos Oldix. Assim como Gon, o talento e o potencial de Kirua para o Nen são absolutamente impressionantes. Encontrados apenas em 1 a cada 10 milhões de pessoas nascidas. Ele é dotado de um potencial sem fim. Muitos personagens poderosos já apareceram na série como Hisoka, Wing, Biscuit e Hazor e ficaram extremamente surpresos quando compreenderam toda a extensão do talento tanto de Gon quanto de Kirua que geralmente é descrito como ilimitado. E hoje vou mostrar os feitos em sua curta jornada e como o seu maior poder, o Godspeed só pode ser utilizado por esse prodígio e não replicada por outra pessoa. O quão forte Kirua é e aonde ele pode chegar? Ele poderia enfrentar Netero ou Meruem? Quer saber esses segredos? Então se ligou a falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo mais um vídeo aí de Hunter x Hunter, desta vez explorando um pouco os poderes e potenciais de Kirua que são basicamente ilimitados. E trazendo uma explicação de porque o Godspeed é a habilidade mais overpower da série que não pode ser superada. Você vai entender aí como funciona de fato esse poder incrível. Antes, dê um confere nos outros vídeos que eu já fiz, principalmente os de histórias, da calamidades e tudo mais. Eu espero que vocês se divirtam. Aproveita para se inscrever se você ainda não escreveu. Dê um confere se o sininho de inscrição está ativado porque o YouTube não está entregando alguns vídeos. E agora sim vamos falar de todos os poderes e qual o limite de Kirua. O que torna a Kirua tão forte? Kirua tem todos os benefícios concedidos por seu status de caçador. Mas além disso, ele é um membro da família Zold. Que ele tem uma vasta riqueza completa à sua disposição. Embora, obviamente, ele precise da permissão tanto do seu pai quanto do seu avô para poder usufruir desses bens. Mas só o sobrenome dele é o suficiente para assustar aqueles que sabem ao que está associada esta família. Kirua foi treinado desde o nascimento para se tornar uma arma humana definitiva. E é reconhecido dentro da sua própria família como o assassino mais talentoso de toda a história dos Zoldix. Quando Kirua prestou o exame Hunter pela primeira vez, ele já era o quarto candidato mais poderoso de todos. Depois de Jitarakur, que era Irume disfarçado, Hisoka e Hanzo. Embora ele não tenha entrado no seu modo assassino. E estamos falando aqui de três personagens com muito mais bagagem, mais velhos, experientes e treinados. E mesmo durante o exame dos caçadores, Kirua não hesitou nem um segundo em matar. Mas depois de conhecer Gon, essa tendência diminuiu bastante por conta do seu amigo. Ainda assim, ele não tem medo de recorrer a meios extremos quando as circunstâncias assim exigem. Como o seu grande amigo Gon, Kirua tem um talento extremamente natural e impressionante. Que acaba lhe permitindo aprender rapidamente e supostamente a The Infinitum. Ou seja, ele não tem limites de onde ele pode chegar. Uma característica que despertou o interesse de Hisoka em ambos os jovens. E por isso ele vive dizendo que está cultivando os dois até o momento certo. O potencial de Kirua se estende em muito as habilidades de Enem. Como observado pelo próprio Wing e Biscoe, que são os mestres do jovem. Embora Kirua lute principalmente com suas próprias mãos. Ele é capaz de utilizar qualquer tipo de arma que esteja ao seu alcance. Mas a única que geralmente ele emprega de forma bem consistente são os seus dois yo-yôs personalizados. Quando por exemplo ele tentou impedir a seleção. Evento que ocorreu lá no arco das quimeras. Que tinha como objetivo criar seres humanos para servir basicamente de duas formas. Ou como alimento ou como soldados quimeras naqueles que tinham o potencial. Kirua estava tão confiante da sua força naquele ponto. Que afirmou que tanques e caças aéreos seriam inúteis contra ele. E de fato ele foi capaz de subjugar sem qualquer esforço. Uma unidade militar completa composta de pelo menos quatro tanques. Seu treinamento o dotou de quase imunidade ao veneno. Alta tolerância a eletricidade. E esse é o ponto chave do seu grande poder. Ele tem grande agilidade e força física e técnicas avançadas de combate e furtividade. Armadas ou desarmadas. Que ele acabou adquirindo desde muito jovem. Seu intelecto e habilidades analíticas são excepcionais e igualmente notáveis. E é frequentemente através da estratégia que ele pode derrotar oponentes muito mais fortes ou experientes que ele. Força bruta não entra nas jogadas de Kirua. Isto fica para o seu grande amigo Gon. Bom, ele também é capaz de andar sem fazer qualquer tipo de barulho. E dormir com uma parte do seu cérebro meio que acordada. Para que ele possa assim evitar qualquer tipo de ataque. Mesmo durante o seu sono. Como um transmissor, Kirua é muito mais eficiente em alterar as propriedades e a forma da sua aura. Assim como Gon. O talento de Kirua é absolutamente surpreendente. Encontrado apenas em uma a cada 10 milhões de pessoas. E graças ao treinamento que ele fez com Biscuit. Ele conseguiu aprimorar em muito suas habilidades. Em pelo menos dois tipos de neném diferentes do seu original. Mostrando de forma bem tênue. Mas muito interessante. Que as suas proezas realmente parecem não ter limites. E com essa genialidade, Kirua desenvolveu uma série de habilidades. Nem nas quais ele altera as propriedades da sua aura. Para torná-la muito semelhante a eletricidade. Isto acabou sendo inspirado e possibilitado por todos os anos e choques elétricos. Que ele recebeu quando era criança. Tanto como treinamento por parte da família Zodic. Como tortura em punições por seus atos. O Hatsu de Kirua é realmente péssimo se utilizado por alguém que não seja ele. E que basicamente acaba impedindo de ser replicado por qualquer outra pessoa. Ou mesmo roubado. Pois dá a sua aura as propriedades da eletricidade. De modo que o usuário se torna um condutor elétrico. Qualquer outra pessoa que não seja Kirua. Que passou por toda essa tortura e treinamento. Apenas sentiria dor e mais ainda poderia morrer devido a esse poder. Biscoe ficou impressionada por ele conseguir criar uma habilidade nem tão complexa. Mesmo na sua tenra idade. Ele pode dar choques no oponente através do contato físico. Ou mesmo mantendo distância e canalizando toda a sua aura através dos seus yo-yos. Lançando aí em forma de um raio para acertar seus oponentes. Embora a maioria dos usuários de Enem não sofram nenhum tipo de dano. Por contra da eletricidade disparada de Kirua. Eles ainda ficam atordoados e paralisados por alguns instantes. O pico das habilidades nem de Kirua são duas habilidades que basicamente são chamadas de God Speed. Ou a velocidade de Deus. Onde Kirua usa sua aura elétrica para aumentar bastante a sua velocidade. Permitindo que ele transceda os limites do seu potencial físico. God Speed de Kirua é uma das habilidades mais insanas e poderosas de Hunter x Hunter. Basicamente ele altera a propriedade da sua aura para a eletricidade. E ele faz essa eletricidade transmutada percorrer suas veias. Com isso ele aumenta toda a velocidade de deslocamento das instruções do seu cérebro para os seus músculos. Desta forma suas ações e reações são muito mais rápidas do que o normal. Porém ele precisa antes absorver muita, muita eletricidade para conseguir entrar nesse modo de God Speed. Ele usa uma das suas habilidades transmutadoras para conseguir armazenar muita eletricidade dentro do seu corpo de alguma forma. E fundi-la com o seu Nen. Para que ele possa utilizá-la mais tarde. Basicamente Kirua se torna uma bateria tornando seu corpo um armazém de pura eletricidade. O modo God Speed tem duas funções básicas. O Speed of Lighting que é a capacidade de mover todo o seu corpo de acordo com sua própria vontade. Geralmente é utilizado para percorrer longas distâncias em uma alta velocidade. E a mais overpower de todas é o turbilhão. Esta função central do God Speed faz Kirua basicamente reagir automaticamente a estímulos externos. Em vez de termos o processo normal de estímulo sendo percebido pelos nervos. Como seus olhos por exemplo que transmitem um sinal para o cérebro. Que por sua vez envia uma instrução aos seus músculos. Estamos falando aqui de frações, milésimos de segundos. Kirua programa sua aura para enviar um sinal elétrico aos seus músculos. De modo a reagir instantaneamente a qualquer estímulo de ameaça. Ele ignora o sistema nervoso comparativamente lento quando essa habilidade entra em cena. A aura pode ser pré-programada para responder a diferentes estímulos. Contato físico, intenção malévola na aura do inimigo. Ou mesmo alguém entrando em um perímetro pré-determinado por Kirua. E a resposta específica para cada um dos atos também pode ser pré-programada. Ou seja, ele programa as ordens a serem utilizadas. E reage antes mesmo do seu cérebro perceber qualquer coisa. É uma habilidade que o torna basicamente insuperável no quesito de velocidade. Concretamente isso acaba resultando em um aumento drástico no tempo de reação de Kirua. Que tem usos muito ofensivos e mesmo defensivos à sua disposição. Todos pré-programados. O turbilhão no modo Godspeed também é muito eficaz com uma habilidade ofensiva. Se o oponente executar a ação que Kirua pré-programou. Uma resposta vai ser gerada. Ele poderá na maioria dos casos conseguir um ataque antes mesmo que seu oponente faça qualquer coisa. Quando ele usou por exemplo essa aplicação do modo Godspeed contra Yope. Um dos guardas reais. Kirua conseguiu desaparecer momentaneamente da vista de Yope. E o atingiu várias vezes sem que este conseguisse fazer nada. O curto lapso entre o guarda real ter sua aura sendo aumentada por ele. Disparou a ação do turbilhão do Godspeed. E de sendo o suficiente para Kirua antecipar qualquer movimento do seu adversário. E atacar apropriadamente. O próprio Yope admitiu ser completamente impotente durante os golpes que ele levava. Naquela ocasião apesar de seus ataques não terem causado qualquer tipo de dano no guarda real. A eletricidade de Kirua se mostrou bem poderosa. O suficiente até mesmo para provocar gritos de dor em Yope. Além do que ele também conseguiu paralisá-lo por alguns instantes. Mais tarde quando ele usou a mesma habilidade contra o clone de Shaya Pulf. Que é consideravelmente rápido por si só. Kirua conseguiu ser capaz de evitar todos os seus ataques. Mesmo com Komugi em suas costas. Levando Pulf a temer que mesmo com todas as suas células reunidas em um só ser. Ele teria muitas dificuldades contra a velocidade do jovem. Por conta desses poderes quase que invencíveis. Nasce na nossa mente a pergunta. Meruen e Netero. Será que Kirua teria alguma chance contra esses monstros? E a resposta é que sim em partes. Com o turbilhão do Godspeed. É quase certo que Kirua poderia desviar automaticamente de vários hits. Tanto de Meruen quanto do Bodhisattva de Netero. Obviamente Kirua não conseguiria causar nenhum tipo de dano nesses monstros. Por não ter poder de dano suficiente. E apenas um erro custaria sua vida. Ele morreria com apenas um golpe. Mas sim a habilidade de Kirua permite que ele reaja a qualquer ameaça automaticamente. Ele foi ainda mais rápido que a própria Pitou. Utilizando Terpsicora. Com o Nen se tornando mais forte após a morte. E foi capaz de salvar Gon. Pitou já era um dos personagens mais rápidos de todo Hunter x Hunter. Mas nesse nível com o Sonen após morte. Ela era poderosa e rápida. E Kirua conseguiu superar. Kirua, Gon e Meruen são os três personagens com o maior potencial de todo o mangá até hoje. Porque os seus limites são praticamente ilimitados. Meruen já se foi. Gon já vimos aonde pode chegar utilizando as limitações e restrições. Mas Kirua ainda não fez uso desse artifício. E resta aí a grande dúvida se com restrições de Nen postas. Ele aumentaria o seu poder de ataque. Ou ainda mais a sua velocidade. Quem sabe os limites que Kirua poderia alcançar em um patamar onde limites basicamente não existem. Então é isso galera. É assim que funciona o Godspeed. Ele pode pré-programar qualquer ação e reação que vai ser definida pelo seu oponente. Entrou numa área, ele aciona. Tentou atacar, ele aciona. Levantou a sua aura de forma malévola, ele aciona. Ou seja, é um poder que não pode ser parado. O Togashi meio que balanceou esse poder do Kirua. Não colocando força destrutiva nele. Ou seja, ele pode causar um certo tipo de dor e paralisar com os choques. E eu fico curioso aonde ele chegaria com as limitações e restrições de Nen. Mas pra mim é uma das habilidades mais roubadas de toda a série. Ninguém pode superar e acertar Kirua quando ele entra no modo turbilhão. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like pra me saber. Chama os amigos aqui pro canal porque é de vocês. Fiquem ligados até os próximos vídeos. E fui!